Tempo de ouvirmos então o homem do jogo desta jornada 26, eleito pelo comentador de Sport TV, Ricardo Rocha Seferovic. Parabéns pelo prémio, num jogo que se esperava difícil, mas que o Benfica tornou fácil. Tornou fácil como? Primeiro, obrigado. Sim, o adversário jogava bem. Acho que foi também o mérito da nossa equipe, jogámos bem. Depois, no contra-ataque, fazíamos os golos. Depois, com o cartão vermelho, foi mais fácil para nós, mas baixamos o tempo. Isso não tem de acontecer. Temos sempre com a intensidade alta a jogar. E no final foi bem. Acho que jogámos bem, marcamos golos, não sofremos. Há equipas que quando ficam com 10 fecham-se muito atrás e isso cria muitas dificuldades ao adversário para encontrar espaços. O Passos de Ferreira não é esse tipo de equipa. A equipa tentou jogar o seu futebol e isso facilitou um pouco a vida ao Benfica também. Sim, claro que sim. Acho que o adversário estava bem também, mas depois com o cartão vermelho se fecha muito. Era difícil tomar o seu espaço atrás da defesa, mas no final, como já disse, marcámos, não sofremos. É isso que é importante. Como já sempre diz, jogo a jogo, estamos bem agora. O Seferovic faz dois golos, faz duas assistências, participa em quase todos os golos do Benfica, puxando a fita um pouco atrás. Sente que foi o seu melhor jogo pelo Benfica desde que chegou a Portugal. Não, acho que tenho muitos jogos bem, mas também menos mal. Por isso estou todo dia a trabalhar. Por isso estou agora bem. Estou a marcar e estou a ajudar a equipa. É importante que a equipa gane. Quem faz o gol, para mim, não é assim importante que com outros pontos. Para terminar, Seferovic, com estes dois golos, passa a ser o melhor marcador da Liga. O que tem significado para si ir na frente da tabela dos melhores marcadores? Isso, para mim, para agora, não importa. Estou a jogar. Estou a jogar bem. No final, vamos ver. Faltam ainda muitos jogos. Por isso, na última jornada, vamos ver quem está aí em frente. Por isso, três pontos hoje. É isso o mais importante. Tchau, tchau.